E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nesse sábado, falando um pouquinho sobre o Zion Williamson. Precisamos falar sobre o Zion, né? Ontem o Pelicans conquistou uma grande vitória contra o Clippers, né? Um confronto direto ali na Conferência Oeste. O Pelicans fez um jogo muito bom, um jogo muito sólido. A defesa do Pelicans foi muito bem. Só que o grande nome da vitória foi o Zion. Apesar do coletivo ter aparecido bem, o Herb Jones teve um jogo excepcional, o Zion foi o cara do jogo. Enfrentando um ótimo Los Angeles Clippers, ele entregou 34 pontos com 67% de field goal. Sabe? Uma atuação realmente espetacular. Eu diria que foi a grande atuação do Zion na temporada, considerando o contexto do jogo, né? Um jogo muito importante aí nessa disputa por mando de quadra no Oeste. Pra mim foi o grande jogo do Zion. E esse tipo de atuação tem sido frequente nessa temporada. Eu já falei algumas vezes, mas é sempre bom repetir e reforçar, que nós estamos vendo nessa temporada, a melhor versão do Zion na carreira. Esse é o melhor Zion que já vimos desde que ele chegou na NBA. Estamos vendo um Zion, ofensivamente, entregando muito mais do que pontos, muito mais do que dunks, muito mais do que jogadas plásticas. Estamos vendo um Zion criando pros seus companheiros. Um Zion passando muito bem a bola. Um Zion playmaker. Eu até brinco, né? Que estamos vendo o pointe Zion. O pointe Zion está aparecendo muito nessa temporada. Um Zion pensando mais no jogo, não agindo só por instinto. Claro que a grande valência do Zion ainda é o seu atleticismo, sua agressividade, sua força. Ele continua sendo esse monstro atlético que ele sempre foi. Só que ele está conseguindo explorar outras áreas do seu jogo. E pro Pelicans é maravilhoso, porque torna o ataque do Pelicans mais imprevisível. Abre-se um leque de opções muito maior pro Pelicans. Então, ofensivamente, é o melhor Zion. E defensivamente, também é o melhor Zion. Ontem, o Zion conseguiu pelo menos ali umas três baita big plays. Teve ali uma posse defensiva dele em cima do Kawhi, que foi uma coisa de maluco. Ali nós vimos o quão bom defensor é o Zion. Ele trancou o Kawhi. Kawhi, que é um dos jogadores mais eficientes em situações de mano a mano na temporada. O Zion trancou ele. Trancou. E o que o Zion gera de contra-ataque, o que ele gera de situações de transição, é brincadeira. É brincadeira. E não é que o Zion só está bloqueando, não é que ele só está protegendo bem o aro. Está protegendo muito bem o perímetro também, contestando bem os arremessos. Lidando bem com situações de mano a mano, sim. Defensivamente, o Zion está num nível, está num nível muito alto. Muito alto. Sim, é surreal a defesa do Zion. Só um ponto que eu acabei esquecendo de comentar quando eu estava falando da parte ofensiva. Um número que ilustra bem essa capacidade de playmaker do Zion na temporada é que em fevereiro ele teve 6,5 assistências por jogo. E ele começou março beirando as 7 assistências de média. É o melhor Zion, gente. É o melhor Zion. E sabe qual que é o mais importante? O que mais está me agradando no Zion? Não é a parte ofensiva e nem a parte defensiva. É a parte física. Estamos vendo um Zion em forma, no shape, ele meter o shape, está conseguindo manter o shape, o que era o grande desafio dele, se manter em forma. E o mais importante, permanecendo saudável, jogando, tendo disponibilidade. E isso é algo que vale muito no esporte de alto rendimento. Talvez uma das grandes qualidades que o atleta pode ter e deve ter é disponibilidade. Disponibilidade é uma grande qualidade. E é uma qualidade que o Zion parecia não ter. Mas nessa temporada, ele está tendo. Ele já jogou 55 jogos nessa temporada. É a segunda maior marca dele na carreira. Na carreira. E se tudo der certo, ele vai terminar a temporada com a maior quantidade de jogos jogados na carreira dele. Tomara que isso aconteça. Tomara que isso aconteça. Tomara que ele chegue saudável nos playoffs. Porque ele merece, cara. Ele merece. E o Pelicans também merece. Eu já defendi a ideia do Pelicans trocar o Zion. Porque o Zion, e isso tem que ser dito, não tem como esconder. O Zion, ele não estava fazendo o investimento que o Pelicans fez nele, uma primeira escolha geral. Ele não estava fazendo esse investimento render. Não estava fazendo valer o investimento. Porque ele não jogava. Ele não estava disponível. Ele não esteve disponível nos momentos mais importantes para o Pelicans, nos últimos anos. Ele não esteve disponível no play-in que o Pelicans disputou, no play-off, nos playoffs que o Pelicans disputou. O Zion não estava lá. Quem é que estava lá? Brandon Ingram. Brandon Ingram estava lá. O Zion não. Tanto que eu já falei algumas vezes que o Brandon Ingram deveria ser considerado franchise player. Só que, se nessa temporada, o Zion chegar saudável nos playoffs e entregar, ele vai merecer ser o franchise player. Hoje, ele é o franchise player do Pelicans. Nessa temporada. Por quê? Porque ele está jogando. Ele está lá. Num jogo difícil, num jogo crucial, como foi o de ontem, ele estava presente. Hoje, ele merece ser o franchise player. Até essa temporada, ele não estava merecendo. Hoje, ele merece. Só que, para fechar com chave de ouro mesmo, ele tem que estar no play-off. E, pela temporada que ele tem feito, pela forma como ele está conseguindo se manter saudável, se manter em forma, eu estou bem confiante de que ele vai conseguir chegar bem nos playoffs. Ele vai conseguir. E eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz de ver o Zion jogando. E jogando nesse nível. E uma coisa que acaba me deixando... Não chateado, vai, mas... Me deixa meio assim, é ver como a temporada do Zion está passando, sabe, desapercebida. Assim, é muito raro você ver a galera exaltando a temporada do Zion. Que é uma temporada absurda. É uma temporada absurda. É muito louco, cara. Que as pessoas simplesmente não estão olhando para o Zion. E deveriam olhar, cara. Porque, repito, é a melhor versão dele. É a melhor fase do Zion. É a melhor fase. E é muito bom. Ver ele vivendo esse momento. E tomara que ele permaneça saudável. Porque um Zion saudável não faz bem só para o Pelicans. Faz bem para a Liga. Faz muito bem para a NBA ter um Zion jogando. É isso, gente. É isso que eu tinha para falar sobre o Zion. Quis aqui jogar um holofote em cima da temporada dele. Inclusive, eu deveria jogar um holofote na minha cara. Porque a luz está meio baixa. Desculpa, gente. Mas eu prometo que no próximo vídeo eu já vou montar a minha luminária. Que eu acabei não montando. Porque o sol estava alto. Abaixou. E aí eu já estava no flow do vídeo. Não quis parar. Então, peço desculpas. Mas eu acho que não afetou tanto o conteúdo, não. O que eu tinha para dizer foi dito. Não dependeu da luz. Mas é isso, gente. Quis aqui jogar uma luz em cima da temporada do Zion. Fica aí o meu desejo para que ele permaneça saudável. Toda a minha positividade aí para o Zion. Tomara que ele permaneça focado na dieta. Tomara que permaneça aí bem fisicamente. E principalmente, tomara que ele chegue bem no playoff. Porque o Pelicans vai precisar. E se tiver ele, o Pelicans pode sonhar alto, cara. Porque o time é muito bom. E com o Zion, esse time bate de frente com quase todos os times do Oeste. É que o Denver é duro. Mas com os outros times, o Pelicans bate de frente. Porque o time é bom. E com o Zion, fica ainda melhor. Mas é isso, turma. Quero saber sua opinião sobre o Zion. Você tem acompanhado a temporada do Zion? Ou você está no bonde da galera que não está prestando atenção nele? Comenta aí. Seja sincero. Seja sincero nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço. E tchau, tchau.